Fala galera, PlayAlpha na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste Bom galera, hoje começando o vídeo aqui, dando aquele primeiro counter hide né galera Depois de muito tempo né, droga? Muito tempo Então galera, como eu falei, que tem aquele outro servidor né, galera Dei a base pros flat noves E agora o Alpha tá aqui galera, jogando nesse outro servidor Galera, esse outro servidor tá muito bom de jogar galera Tá muito insano mesmo, tá tentando hidear o Alpha E sem falar que o Alpha também tá tentando, tá treinando né galera Tá testando a nova base né galera A nova base que todo mundo só toma prejuízo e nunca pega loot nenhum galera Literalmente zero loot Então galera, os caras vinham pra tentar hidear o Alpha Eu já tava aqui preparado galera, já consegui pegar umas bombas deles Duas TNT, tem muita fogueira na mochila Então provavelmente eles tão fabricando Com loot travado na mochila Mas então é isso galera, eu espero um pouquinho Eles ficarem andando aqui em volta da base E aí eu coloco o rastrador lá fora e mato eles, beleza? Lembrando galera que eu já peguei bastante bomba deles aqui Eu peguei acho que seis TNT e doze C4 se não me engano E uma rocket, uma bazuca A rocket mesmo, o míssil eu consegui pegar dois só Mas enfim, daqui a pouco já vou mostrar pra vocês Eu tô usando só arma ruim mesmo galera Até famos que eu tenho aqui, vou guardar, vou pegar até SMG E é só mesmo pra poder ficar atirando os caras Pra poder atiçar os caras pra poder vir e hidear o Alpha Online Esses dois caras que tá aqui galera, eles não tão Olha lá vem o patinão de novo Provavelmente tá sem arma Liberadão, liberadão Oi bem Ele tá sem arma Esse aí já morreu agora há pouco Eu não sei galera, eles tão vindo aqui na base Eu acho que provavelmente pra descarregar o rastrador Enquanto os outros vêm com a bomba, né? Porque eu matei um que tava com a bomba E ele já voltou Beleza, aqui galera Por isso que eu falo pra você deixar sempre a fundação pro lado de fora E sempre com a janelinha pra você colocar pro lado de fora, beleza? E nunca deixa o rastrador ligado galera Sempre deixa desligado o rastrador, tá? Eu sempre ligo todos galera Porque eu jogo solo, tá? Mas se você joga em clã aí, que tem mais de quatro pessoas Então é bom você ligar um por um, tá? Pra você ter o rastrador não ficar ligando os seus próprios Matando seus próprios amigos aí na sua própria base E agora que eu já ligo pra fora de novo Que é a fundação de madeira, né galera? Depois eu vou colocar pra fundação de pedra De ferro Mas primeiro eu deixei a fundação de madeira agora aqui Pra entrar em casa Bom galera, agora foi a hora que os caras já Já com bomba, tá tropa? Eu já vou... Infelizmente galera, eu acabei perdendo algumas Bom, a bomba dos caras, ó Tava aqui nesse loot Então galera, eu acabei perdendo, né? Um pedaço do vídeo De onde que eu mato os caras, galera Mas é aqui, galera Eu coloquei o rastrador em cima dessa fundação aqui E matei o cara que tava com as bombas, tropa O cara tava fabricando as bombas É... Pra quem não sabe galera Você trava o loot na bag, na mochila Só que você troca lá e deixa fabricando aí Quando dá a quantidade que você precisa pra colocar as bombas Meu Deus, que barulho Alfa, desliga o rastrador, Alfa Agora aqui galera Então o que aconteceu, galera? Eu esperei um pouquinho Deixei que o cara fabricasse as bombas que ele precisava Porque no caso era 12 C4 E 13 TNT Então na hora que ele fabricou, galera Eu não sabia mais nem a quantidade de bombas que ele já tinha Mas ele tinha muita bomba já, galera Na mochila Já vou mostrar pra vocês dentro da base, tá? Então na hora que eu peguei essa aí, galera Não consegui pegar esse tanto de bomba Aí foi... Aí vem, vem pra nós, tá? Vai morrer não? Ó, aqui também tinha mais bomba Beleza Bom galera, aqui já consegui pegar muita bomba deles É bem provável que eles não voltem mais na base Vai embora agora Mas enfim Ó, aquele ali tá com arma Opa, opa Tem um ali fora com arma, tropa Volta lá, Alfa Agora liga todo o rastrador de novo Volta lá que eu vi um carinho com a M4 ali, tropa M4 e full steel Platino, cadê você, Ben? Platino Cadê? Sumiu? É, acho que agora ele... Ali, ó Ah, morreu, tá ali Tá rastrejando ali, Platino Ou não sei se ele quebrou as pernas O que aconteceu? Platino, tá gatinhando aí por quê, Ben? Não sabe andar? Platino Morreu Ah, meu Deus Deu um carinho com a M4 lá fora Desliga tudo Porque senão ele fica atirando lá, galera Tem que ficar sempre desligando Porque senão ele fica atirando lá no rastrador E acaba descarregando o rastrador Com bobeira, né Sem matar ninguém E isso não é legal, né Vai, galera Agora foi a hora que já desistiram Já foram embora pra base deles Vou mostrar pra vocês, galera A quantidade de bomba que eu consegui, né Aqui pegando deles Foi a hora que eu peguei esse tanto de bomba Aí eles pegaram e acabaram desistindo, né Não fizeram mais perder bomba Apesar de estar... Acho que eles estão em 7 ou 8 pessoas aqui só, galera Não estão em muita gente A base deles é um prédio muito grande, galera A base deles é muito grande mesmo Eu não consigo nascer perto da base deles Nem chegar perto da base deles com o celular Tem que ser com a conta principal É, agora que eu tô logando na conta do celular, galera Mas qual que é a... Ué? O que foi que eu morri, meu Deus? Ah, o cara tava nas costas ali, tropa Vou só tirar isso daqui Ver se tem mais loot Beleza, acho que não tem mais loot não, tropa Agora os caras já foram embora Eu vou só conferir aqui, galera Ver se eu acho mais alguma coisa Se não achar nada Eu já vou lá dentro da base Vou mostrar pra vocês o loot que consegui Pegar deles, tá? O loot de raid deles Consegui pegar full steel também Eu não tinha full steel ainda Tinha só o capacete e o peitoral Ainda faltava a perneira e a bota, galera Agora eu consegui tudo completo, né? É só estudar Aqui, galera Consegui 21 TNT, 20 bomba óleo E 14 C4 Uma bazuca, duas rocket De alta e uma rocket de baixa A rocket de alta não tinha prendido A rocket de baixa eu já tinha prendido Tinha um platina aqui que eu matei também Ah, lembrando, galera Que eu tô jogando nas duas contas, né? Então eu fico com a conta principal com arma Dentro da base escondida atrás da janela E eu uso essa conta principal Pra poder chamar a atenção dos caras Então os caras matam e vai correndo no aberto Pra poder pegar o loot Achando que tem loot Na verdade eu tô pelado E aí eu aproveito Com a conta do emulador Eu vou e atiro no cara e mato, né? E foi isso que aconteceu aqui Que eu matei esse cara agora Olha lá Que eu matei a conta do playoff Que a conta é secundária, né? Mas aqui também não tinha nada Então não adiantou muita coisa Bom, vamos lá dentro da base agora, galera Mostrar pra vocês O loot que eu consegui pegar Mostrar por dentro a base pra vocês E galera, lembrando Depois disso, galera Os caras voltaram a raidar o alpha offline Tropa, é isso mesmo Os caras não se cansaram de perder O tanto de bomba que perderam E voltaram pra poder raidar o alpha offline Tropa, é isso mesmo Os caras não aguentaram Morreu bem? Platino? Doeu o Platino Fala pra mim que doeu o Platinovski Então, galera Os caras vieram pra raidar o alpha offline E galera Os caras gastaram muita bomba Tropa Os caras gastaram muita bomba Isso sem falar As bombas que os caras já perderam aqui, galera Só que eu dar uma última conferida aqui, galera Se não achar mais nada Eu vou passar pra parte do vídeo Que eles vieram aqui Na parte que o alpha tava offline E vieram raidar o alpha É o que eu sempre falo pra vocês, galera Essa base é o novo modelo de base, tá galera? É uma base muito pequena Muito pouco material que você vai gastar Você vai gastar muito estilo Mas é... Se você ficar fazendo cartão direto no mapa Você vai conseguir... Jogando o solo Você vai conseguir dominar um servidor muito fácil Tá, tropa? Deixa eu guardar esse rastrador aqui Desligar aí Vou ver quantas... Acho que ele tá bugando aqui, meu Deus Ah tá, tava bugado É, 97 munição Tava com 500 Então eu já tenho que recarregar de novo Esse daqui tava com 100 Não, tava com 200 Tava com 171 Ó, a parte nossa tá ali fora ainda Não vou mais ligar o rastrador não, galera O cara tá pelado Ó, a bazuca É, duas bazuca, galera Aqui, galera Essa foi a parte que os caras vieram Raidar o alpha offline Olha só Quando eu entrei na base Tinha cama aqui dentro da porta ainda Então essa cama eles não acharam É... Então, galera Eu entrei na base E olha só o tanto de coisa Que os caras quebraram Galera, é tudo Parei de 4, tá Os caras quebraram Teto 4 E parei de 4, galera E quebraram todos É... Baú, essas coisas Espinho E galera, vou mostrar pra vocês É... Dentro da base O que que tinha dentro da base O que que eles conseguiram pegar, galera É isso mesmo Vou entrar dentro da base agora E vou mostrar pra vocês É todo o loot que eles conseguiram pegar Dentro da base Olha só, galera Tá vendo isso aqui? Não tem nada Foi exatamente isso que eles conseguiram pegar, galera Nada Tinha... Nessas partilheiras, galera Tinha apenas os baús, tá, galera Não tinha nada dentro dos baús Literalmente nada Os baús tava com cadeado, tá Que é pra poder dar aquela emoção, né, galera Os caras chegamos no loot Pegamos a base do alfa E agora nós estamos full loot E na verdade não está nada full loot, né, galera Porque não... Ai, meu Deus Caiu no pop spin Ah, coloquei a fundação em cima Já vou colocar o papa-ferro também Essas fundação, tá Aqui, galera Os caras gastaram 12 C4 lá em cima 12 C4 aqui atrás E mais 12 C4 É... 8 C4 É... Pra raidar duas portas lá, tá Porque eles pensou que o gabinete tava atrás Que as duas portas Então, galera O gabinete não tá aqui nessa parte Nessa janela E nem na outra janela, galera O gabinete tá junto com o loot Tá escondido Eu vou mostrar pra vocês Mais pra frente Do passo a passo Como que eu consegui Tá bom, galera Então se você não for assistindo o canal Já se inscreve Galera, olha só Os caras gastaram 26 C4 aqui Não, deu 24 32 C4 32 C4, galera Os caras gastaram aqui Foi 8 nas duas portas blindadas E mais 24 aqui 12 em cima No teto E mais 12 ali atrás Pra poder achar o gabinete Também tava ali Então foi quase 40 C4 Os caras gastaram, galera Então é muito loot, tropa Muito loot mesmo Agora eu vou ali fora Porque o cara tá ali fora Eu vou até perguntar pra ele Se eles estão full loot, tropa Porque Vieram Raidão Off of Light E tomaram aquele prejuízo Insano, bem É isso mesmo, galera Eu tenho que culpar Eu coloquei os telhados aqui também Que estavam colocando Esse cara pra poder subir Eu pensei que todos eles Tinha planador Então não ia fazer diferença Se tivesse telhado aqui ou não Mas enfim Agora eu coloquei o telhado Eu já vou o Papa Ferro também Entrei Ó aqui, galera Os caras raidaram Provavelmente foi agora a pouco Os caras estavam aqui fora Esperando ainda Olha só Agora eu vou perguntar pra eles Se eles estão full loot Porque raidaram o Rafa Chegaram loot Vou perguntar pra eles Se estão full loot, Platinowski Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal Se você não for inscrito Em breve tem mais vídeo Desse servidor aqui, galera Esse servidor tá insano, bem Tem hack no servidor Os hacks já foi raidado hoje, tá, tropa O hack lá na base do G Tem BR também nesse servidor, galera Enfim, o servidor tá muito insano E vou trazer mais vídeo Desse servidor pra vocês, tá bom? Então se inscreve no canal E tchau, obrigado Fui! Fui!